Como todo bom português tinha um disco duro com filmes que os amigos me passavam, ou quase até mesmo o meu irmão. E a partir do momento em que encontrei uma comodidade, eu não me importei de pagar por ela. Porquê que ele está bem feito? Se não estivesse bem feito eu continuava, ainda continuo, eu tenho uma conta de iTunes, tem lá a música toda do mundo, ainda sou, é um bocado antigo e por isso continuo a ter ficheiros com discos, mas só porque, porque sim, só porque, sei lá, até porque se calhar olho para a minha filha mais nova e ela começou a comprar vinil, agora eu já lhe ofereci um vinil este ano, que é uma coisa que não me passava pela cabeça. Eu acho que estas coisas, nada disso volta para trás. Não há qualquer hipótese. Os desafios estão todos à tua frente e vão a continuar a acontecer. Acho que, por exemplo, eu observo com muita curiosidade o que vai acontecer nas televisões, porque acho que as televisões ainda estão sentadas no seu reino e eu não sei muito bem o que é que vai acontecer. Tenho muitas dúvidas, pá, que gerações inteiras habituadas a carregar no rewind e no play, pá, possa, possa, não possa isso atingir a prazo e de maneira violenta a televisão linear, não é? É naquelas, é naquelas coisas que eu acho que, ah, se calhar eles já estão mais bem preparados, até porque isso tudo que tu fizeste, essa cronologia, já se foi sucedendo e embora haja sempre pequenos exemplos onde a coisa não funcionou completamente. E tu tiraste-as da tua equação os livros. E eu acho que aqui há pequenas coisas em que a gente vai temperando e podes ir temperando as coisas. Não tem nada a ver, obviamente, quando a gente fala de vinilo é ridículo, não é? Ver os números de CDs vendidos e achar que agora há um renascimento pelo lado do vinilo. É só, pá, é só pegar nos números. É um absurdo. É pá, estás a falar do nicho e estás a falar do livro. O livro, por exemplo, não é a mesma coisa. O livro conseguiu reduzir o e-book ao nicho. E eu tenho dúvidas que isso se vá alterar tão significativamente, pelo menos nos próximos tempos. Posso estar enganado, mas tenho dúvidas porque tem a ver, pronto, aí voltamos nós aos consumos, aos hábitos, o que é confortável. E um livro é muito confortável. Um livro é muito, pá, uma coisa fantástica que não tem, de facto, aí o eletrónico não consegue, tirando o arquivo, não é? Eu também já fui para viagem e vou para viagem, levo o iPad e levo menos um ou dois livros, porque no iPad dá jeito. É um momento temporário, o resto do tempo não me passa pela cabeça andar a ler livros no iPad, ou mesmo que pudesse num e-book não seria tão natural. Eu acho que esse tipo de desafios que a digitalização, a desmaterialização, nos vai lançar, não estão acabados de maneira nenhuma, um deles tu falaste já esta última fronteira que tem a ver com o trabalho, mais a ver com as plataformas de trabalho, onde claramente as relações podem vir a ser alteradas. Nós agora já sabemos o que é o Uber, o que é que é tudo isto, quer dizer, hoje em dia, porque é que todas as tuas horas de trabalho não estão colocadas numa plataforma? Talvez porque há laços e coisas que a gente vai continuar a privilegiar e por isso há estes nichos, entre aspas, ou esta coisa que nós visualizamos mais como ancestral, do livro e tudo isto, eu acho que em algumas situações se vai manter. Por exemplo, um exemplo claro, quer dizer, a pandemia provou que nós éramos capazes de continuar a fazer um jornal todo a cada um em sua casa. E é bom, mas não me parece. Eu acho que, atenção, eu não defendo que tu devas voltar ao pré-pandemia, acho que o teletrabalho tem enormes vantagens, mas uma redação, epá, não tem um dia, um sítio, um momento em que se encontre todo, em que discute, em que haja oportunidade das pessoas estarem juntas? Não há plataforma, não há plataforma que consiga emular isto e como tal eu acho que há necessidades destas básicas de contacto que se vão manter, de trabalho em conjunto, de bater bolas, de olharmos na cara, de vermos o rosto uns dos outros, fisicamente, tudo isto. Mas nada será igual, não acredito. Eu conheço redações hoje, ainda cá em Portugal, que estão a trabalhar em teletrabalho. Porquê? Porque não querem ir para casa. Não querem sair de casa, aliás, não querem ir para o emprego. Não é por nenhuma razão objetiva e de gestão que tu digas assim, é melhor assim. Pode ser melhor, a nível de instalações. Ah, precisas de menos instalações, a nível de energia, uma série de coisas. A nível de comodidade, para a maior parte das pessoas viajar em Lisboa em horas de ponta, é um desespero. É um desespero e é uma coisa horrível. Porquê é que eu vou obrigar os meus trabalhadores, entre aspas, a virem em determinados horários e aqui estarem todos, que se possa trabalhar de uma maneira mais simplificada? Portanto, o público conseguiu. O público mudou com a nossa direção, deixou de ter reuniões às 11 da manhã, que tinha ainda uma herança do tempo do papel, tinha reuniões às 11 e depois tinha reuniões às 6, 7 da tarde, para a primeira página. E passou a ter reuniões às 9 e às 3 da tarde. E às 9 estás a pensar no que é que vais publicar em online até às 3 da tarde. Mas as reuniões das 9 só passaram a ser verdadeiramente participadas quando passaram para online. Para razões óbvias. Com os horários de um país latino, quem é que está aqui às 8 e meia, com os jornais lidos, e pronto, para fazer uma reunião fisicamente, mas ainda por cima metade, não metade, mas uma parte dos editores estão no Porto e têm que se correr para se entrar em frente a uma videoconferência. Nós já tínhamos as ferramentas todas, essa é que é a parte engraçada, e a parte porreira da pandemia foi que nós já tínhamos as ferramentas todas e não tínhamos era percebido, não é? A quantidade de vezes que eu tive que vir a reuniões a Lisboa, com parceiros e com tudo isso, e tudo aquilo se demorava às vezes o processo, o processo de marcar a reunião, de encontrarmos a hora em que toda a gente podia, e o sítio, e não sei o quê. E de repente, e pá, e depois da manhã reunimos aqui no Zoom, assim, vai, por que não? Nada tira que um dia destes não vamos almoçar e devíamos fazê-lo, não é? Mas os ganhos em termos profissionais, em termos de capacidade que tu ganhaste, não voltam atrás. E voltando aqui ao início da nossa conversa, as comodidades que tu querias, a simplificação que tu querias às pessoas não é combatível, para já por nenhum discurso desse, no nosso tempo é que era bom e que era não sei o quê. E por isso temos é que saber manter o essencial e preservar o essencial para de alguma forma, e o essencial tem a ver com outras coisas, que não tem a ver com os suportes e com os meios, tem a ver com processos, com a maneira como produzo, jornalismo, informação, filmes, e menos às vezes, se calhar, estarmos tão fixados no suporte e nos meios, porque esses vão avançar e vão-se alterar, não é? É diferente a experiência? É. Eu tenho visto muita, eu acho que se nós enriquecêssemos um bocadinho mais, por exemplo, o ido ao cinema, eu acho que os cinemas não estão para desaparecer. As pessoas gostam de conviver, eu estou à espera de ir ver este fim de semana o Dune, não passa pela cabeça, pá, tem aqui fecheio, não vou ver sequer, enquanto não vou ver ao cinema. Agora, voltamos ao problema dos números, não é? Já não é o mesmo consumo antigamente, mas também já não era. Só ao pé de minha casa existem dois cinemas fechados, que não foram fechados agora, com as coisas. Existe o Julio Dinis, que quando apareceu a internet já era um salão de bairros. Existe o Val Formoso, que quando apareceu a internet já era uma sala fechada ou, pois, uma igreja universal do Reino de Deus. Esses cinemas de bairro todos também desapareceram, não tem a ver com as nossas formas de convivialidade, com a maneira que trabalhamos e com a estupidez de Portugal ter mandado para os arrebaldes todas as lojas e todos os cinemas numa coisa chamada centros comerciais. Tem a ver com a maneira como construímos cidades. Hoje voltou a aparecer num cinema de bairro, no meu bairro. Porquê? Porque as pessoas identificam uma boa experiência de comunidade com também a ida ao cinema. E eu estou mortinho por ir ao cinema do meu bairro que abriu, recuperou uma sala que esteve fechada 30 anos. Nem foi preciso fazer obras, porque ela estava só mesmo fechada. E a sala tem mais tempo já do que isso. E durante os últimos 20 ou 30 anos esteve fechada. Só para abrir, ocasionalmente, por umas festas. Alguém conseguiu fazer um projeto de pôr-la ao cinema. E a pauta começa a ir. Se calhar são núcleos pequeninos. Provavelmente à volta daquilo temos que fazer mais qualquer coisa, que não seja só as pipocas, para que a experiência seja interessante. Mas para muita geração, mesmo para os mais novos, a ida ao cinema continua a ser um episódio. As pessoas continuam a juntar-se para ir ao cinema. Agora, nunca serão os mesmos nomes de antigamente, porque tens essas comodidades criadas, tens essas estreias, como tu dizes, no sofá, e essas serão incontornaveis. Não há maneira de voltar atrás. Nem há desejo, espero eu, de voltar atrás.